Oi gente, dá like e dá sininho, dá muito sininho, dá estourada Tô aqui na casa da minha tia, vou iniciar mais um vídeo aqui no canal Porque hoje eu vou fazer mais uma cagada aqui, é cortar o cabelo dela Tá vendo que pizinho, ó, tá irmão gêmea, né? Vou mostrar, a minha mãe tá aqui, gente Não é a mesma pessoa, tá? Antes que me faixem que é a mesma pessoa Essa é minha mãe e essa é minha tia Vou mostrar aqui como que tá o cabelo dela, grandão E ela vai cortar bem curtinho mesmo, mais curto da minha mãe E deixar uma pontinha aqui na frente E aí eu vou contando pra vocês como que eu vou fazer isso Ah, e nós vamos pintar também? Vai pintar também Então acompanha aí se vocês gostam de vídeos de transformação Já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal Porque eu posso trazer mais pessoas pra ser minha cobaia Então bora lá Olha o tamanho do cabelo dela, gente Tá enorme Se puxar aqui, ó Dá até no meio das costas E ela vai cortar bem curtinho mesmo, né tia? Bem curtinho E deixar o biquinho Parece que o seu bico aqui já tá até feito Então a primeira coisa que eu vou separar é a parte da frente Vou dividir aqui E do mesmo jeito que eu dividi o da minha mãe Se você não viu o corte do cabelo da minha mãe Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você ir lá assistir, tá? Agora a gente vai tirar no comprimento primeiro Antes de começar a repicar E olha o tamanho Muito grande Vamos juntar aqui E como o cabelo dela é cacheado E ele vai dar uma encolhida Ela quer bem curtinho Mas aí eu vou cortar um pouquinho maior Porque na hora que ele secar Encolhe muito, né? Tia de Deus Já era Vou dar mais uma molhadinha aqui Porque já secou E agora eu vou começar a repicar Vou dividir em fatias assim, ó Pra deixar mais ou menos dividido Pra facilitar a vida Agora eu vou pegar aqui Mexinha por mexinha E não vou cortar mais os cabelinhos da parte de baixo Senão vai ficar muito curto Vou puxar Esticar E cortar Quando você pegar uma nova mexa assim, ó Você sempre pega um fiozinho Da mexa anterior Pra você medir o tamanho Da parte de cima Pra não ficar Toro Soltamos a parte da frente Do cabelo dela aqui, ó Tá vendo? Tá um pouco escuro O cabelo dela é bem escuro Então não tá dando pra ver muito bem Mas aqui eu tirei uma mexinha Da parte da frente E já cortei do tamanho que ela quer que fique Ó Porque ela não quer que fique muito curto na frente Eu amarrei aqui A parte da frente do cabelo dela Porque eu fiquei com medo de cortar muito E aí a mexa guia eu deixei solta E agora eu vou juntar a mexa guia aqui E cortar Do tamanho que tem que cortar Coloquei a câmera mais de perto Pra contar pra vocês Como que eu vou fazer Ao invés de eu dividir na vertical Agora eu vou dividir na horizontal E aí divide aqui E aí eu vou puxar assim, ó E vou cortar só a pontinha, gente Coisa simbólica Pra depois que eu fizer o repicado Eu venho e tiro no tamanho Se for necessário Se for Falta pintar, né? Tem bastante branco aqui Mas, ó Já deu Já deu outra vida, né? Já deu outra vida, né? Ó Então Eu não vi ainda Agora nós vamos pintar Nós vamos usar essa tinta aqui Da coleção Que é a cor 67 chocolate A quantidade de tinta Porque a gente só vai pintar a raiz, né, tia? Só a raiz Que ela já pinta desse pouco o cabelo Agora a gente vai Já pintou, ó Tá meio manchada ainda, né, tia? Mas você sabe E agora a gente vai fazer a fitagem Aí a gente vai usar esse creme aqui Casulão É da mesma marca daquele olhinho Que eu uso Que eu mostro pra vocês sempre Vou dividir aqui Não precisa nem dividir em muitas partes Não que tá tão curtinho o cabelo Passar o creme Que eu uso Finalização feita Agora na hora que secar Eu volto aqui e mostro pra vocês Resultado final Depois de seco Olha Tô bem curtinho mesmo Nunca batido E aí, tia, gostou? Gostei, né? Gostei Já acostumar, né tia? Então é isso, gente Deixem aqui nos comentários Se vocês gostaram da transformação Se vocês gostaram do corte Deixem aqui também Se vocês querem que eu traga mais pessoas Pra ser minha cobaia Aqui nesse canal Deixe seu like nesse vídeo Que é pra eu saber que você gostou Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.